Olá, nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas golas e frentes para você transformar sua roupa ou para você fazer uma roupa nova. Então a Selva sempre está trazendo novidades para os nossos clientes, então nós trouxemos uma grande variedade de golas de várias cores que você pode estar encontrando aqui na loja. Então nós vamos começar mostrando essas lindas aqui, que elas são matizadas, que geralmente nós temos vendidos tanto para blusa, às vezes a pessoa compra uma blusa como essa que eu estou aqui, sem nada e você pode simplesmente pegar uma golinha e colocar e já muda totalmente a blusa, né, transforma a blusa. Ou você já tem uma blusa em casa e pode estar mudando também essa blusa. Então aqui nós temos algumas matizadas, que são golas gifir, né, e o interessante que na loja aqui você vai estar encontrando também a renda metro matizada da mesma forma que estamos mostrando aqui aqui nas golas. Aqui é uma golinha menor, aqui nós temos essa gola que ela já é maior, ela é mais com essa parte aqui maior e aqui fica como um detalhe que pode ser usado também em batas, que fica a coisa mais linda. Agora, esse daqui, ela tem umas rosas, geralmente a gente tem vendido também para usar em vestido, as pessoas podem estar comprando várias, tem uma cliente, por exemplo, que ela comprou para colocar nas costas do vestido que ela já tinha. Então, ela usou o tulle e usou, comprou, né, no caso, duas golas, dois kits, né, que vem com duas, para estar colocando e aplicando no vestido dela, né, na cor branca. Aqui nós temos uma gola franzida, né, com babadinhos de bordada inglesa e renda. Aqui nós temos essa cruz, que pode ser usada também, né, como aplique, ou na parte de trás também, enfeitando a roupa. Essa daqui também, olha que linda, tipo uma golinha mesmo de camisa. Às vezes você tem uma blusa lá, ela tá meio apagadinha e você quer transformá-la. Você pode vir aqui e comprar uma gola nova, que mudou totalmente a cara da sua roupa. Olha que linda essas aqui. Também, você pode estar recortando a rosa e pode estar aplicando, ou como eu falei, você pode pegar várias e tá emendando para transformar a sua roupa. Olha essa aqui no tom de bege também. Que linda. E temos várias cores, ó. As matizadas, tem no tom de azul, rosa, esse coral aqui que tá muito bonito, o branco. O interessante do branco é que você pode tingir se você quer uma cor igualzinha do seu tecido. Que às vezes as pessoas compram tecido e às vezes não encontram o aviamento. Então, aqui na selga, também você vai estar encontrando o tintol próprio para tingir, no caso, as rendas. Então, você não vai ficar sem ser atendida. Aqui nós temos outra golinha com paite, aqui temos outras que são bordadas com pérolas. Aqui temos de crochê, várias de crochê, várias cores. Aqui nós temos essas menorzinhas também. Então, assim, outro dia eu vi uma cliente, por exemplo, comprou uma renda dessa daqui para colocar como detalhe na manga. Totalmente diferente. Então, a manga era lisinha e aí ela pegou uma golinha dessa aqui, abriu um pouquinho mais e colocou como detalhe da manga. Transformou totalmente a blusa, né? Uma nova blusa. Então, o interessante das golas é que ela transforma a sua roupa. Aí tem as menorzinhas. Pode ter usado em roupa de criança também. Bem pequenininha. Em camisola. Tem algumas que são próprias para a camisola também. Ó, coisas de criança. Roupinhas de criança. Olha, que detalhe. Prateada com pedras. Nós temos uma grande variedade mesmo de golas. Aqui nós temos algumas que elas são bordadas com vidrilho, né? E miçanga. Olha que linda tá essa. Essa aqui também. Vários modelos de golas já bordadas. Essa pessoa não tem muita habilidade para estar bordando. Então, você já vem aqui e você já encontra a gola pronta. Ó, com vários tipos de bordados diferentes. Olha que linda essa aplicação. Olha que detalhe. Você pode estar usando, né? Uma blusa que seja branca ou que seja de outra cor. Olha que linda. Geralmente tem branca e preta. Outro tipo de gola bordada. Fica muito bonito. Com pedrarias. Com várias pedrarias. Aqui, colorida. Com várias contas. O interessante dessas golas é que você pode vir e olhar. E às vezes você já tem o material em casa. Aí fala assim, nossa, poderia estar transformando uma roupa que eu já tenho em casa. Ou às vezes as contas. Olha só que legal com essa gola aqui. Que ela foi feita com vários tons de contas, de pedraria em geral. E ficou uma gola linda. Então, dá pra você aproveitar também. Olha essa aqui que parece meio indiana. Bordada. A gatinha fica a coisa mais linda, ó. Olha as cores. Você pega uma roupa lisa e coloca. E aqui na loja também nós temos tecidos. É viscose, é algodão. Que pode estar fazendo também. Tanto camisa, batinha, vestido. Olha só. Só você comprar uma gola. Olha que linda essa também de guipi. Pode fazer uma costa toda com essa renda. Ou uma frente também. Começando a pegar da frente, né. E chegando até as costas. Que fica linda. Às vezes você quer ir num casamento, já tem um vestido, quer transformá-lo. É só passar aqui na selva pra você tá olhando, né. Às vezes você vai achar alguma coisa no tom do seu tecido. E vai mudar, vai ficar um vestido novo. As pessoas nem vão ver que é outra roupa, né. Diferente, ó. Olha que linda essas. Aqui nós temos ela também branca, beige, preta. Temos várias de guipi. Temos na cor rosa também, ó. Às vezes é difícil, roxinha. Olha essa outra também que linda. Aí tem várias cores de vários modelos. E aqui também é bordada com paite. E agora eu gostaria de estar mostrando pra vocês algumas frentes. Frentes pra colocar em vestido. Que fica totalmente diferente. Essas aqui são com tule. Ó, toda com rococó. Já vem com tule. Com essa parte aqui. Toda trabalhada. Se quiser colocar um brilho, pode, né. Colocar um paite, uma pedraria. Muda totalmente, né. A frente. Se você gosta dela assim, mais lisa. Aqui tem branca. Tipo frente única. Tipo gola. Aqui tem os coletes também. Ó, os coletes, querido. Todos trabalhados. Colete é uma moda que vai, né. E volta. Ó. Só comprar um outro tecido. Que tá colocando atrás. E usar a parte de frente, né. Como tule. Esse aqui pra durado. Ó. Olha que linda essa branca também. Ela pega um pouco na parte de trás. E na parte da frente. Essa aqui é uma... Uma costa. Ó. Isso é uma roupa que você queira fazer tipo nadador. Um vestido, uma camiseta. Aí nós temos vários modelos, né. Dessas. Olha só que legal. Essas aqui que são de algodão. Então, a gente tem uma variedade bem grande. Essa também para a costa, tipo nadador. E ela pega a parte de trás. Se você quiser cortar, tem como, né. Só na hora de costurar. E aqui mais um colete. Então, essas foram as nossas golas, né. Nossas frentes de roupa, né. Que você pode estar transformando a sua roupa. Que você já tem em casa. Ou uma roupa nova, né. Que você gostaria de fazer. Aqui na Selva também nós temos cursos de corte e costura, né. Para você que gosta de costurar. Ou quer se aperfeiçoar. Ou você que gostaria de aprender a costurar. Para fazer as suas próprias roupas. Então, é só passar aqui na Selva. Ou ligar. Ou entrar no nosso site. Para saber mais informações sobre os nossos cursos. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venham aqui conferir. E conhecer essa nova coleção de golas. E até a próxima. Tchau.